Olá, saudações! Lindíssima, hein? Essa luminária. São feitas com fitas de bambu, tá? Foi um lugar que eu fui lá na China, um lugar que tinha várias luminárias e vou mostrar um pouco pra vocês. Dá uma conferida aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A grande maioria dessas luminárias que vocês viram aí são feitas com fitas de bambu. Eu vou mostrar pra vocês e vou botar na descrição desse vídeo aqui. Um vídeo que eu fiz há pouco tempo atrás agora, da China também, de uma fábrica que fabrica essas fitas, tá? As fitas basicamente são essas aqui, tá? São fitas como se fossem ripas bem pequenininhas mesmo, né? E elas são maleáveis. Então, é possível a gente fazer aquelas luminárias, né? Aquelas tranças. Aqui no Brasil, ninguém fabrica essas fitas, ou seja, a gente tem um potencial aí para a fabricação dessas fitas que são usadas pra diversas coisas. São usadas pra fazer esteira, cortina, até o capacete de bambu que é feito com isso aqui. Então, é um potencial realmente pra gente. Então, é um potencial muito grande essas luminárias que são belíssimas. Então, tem um valor agregado bem interessante, tá? Então, eu coloco aí, pra quem tiver interesse, né? Tomar como ideia isso aí, beleza? Curte aí mais um pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você curtiu, dá um like aí. Compartilha esse vídeo, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.